Como é que é o apressamento de opções? O que afeta o prêmio de uma opção? O preço do mercado, o preço do ativo objeto, ou seja, o valor, o prêmio de uma opção está ligado diretamente a cinco componentes. Preço de exercício, preço do ativo objeto, taxa de juros, tempo e a volatilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto